Amor, você quer que eu pegue em quem? Você quer que eu pegue em pão? É. Ouve. Três, dá? Dá. Você quer que eu pegue em quem? Sei não, não qualquer coisa. A pedela, ovo? Não, só os ovos da Amor. Só todos? Uhum. Tá. A Amor? Não, só. Dá, só o tempo, me dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Enquanto eu preparo o ovo que você vê. É, ela não acordou, não é? Olha, eu não dormiço, não, não, ó. Olha, olha, olha só. Olha só um prazer, não tem que dar. Tá. Olha só, ela tá direito, por favor. É, olha só. O que é ali? Ele tá me filmando. Ah, assista, é boba, uma menina. Pai, ela viu que tava gravando, ó. Será que vai dar tempo de botar tudo isso? Olha só, ela ainda botava o pijama. Você não falou pra ele que ia cobrar, não, né, pai? Tá bom, tá bom. Cu, 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 cu. Hum, hum. Tá bom, tá aí? Tava boa. E agora, sua jantinha, tá boa? Ficou bem descansadinha, né, quando viu o pão? Não, amigas, que não, está ainda mal. Estou bem tristinha no pão. Tem jeito, né, Lu?